Porque aqui eu falo pra todo cliente e falo pra vocês, terapia não é uma caixinha mágica, não é uma caixinha mágica. Ah, só porque eu paguei o valor da terapia, seja o valor que seja e tal, eu vou fazer terapia e tá tudo certo, não vou mudar nada em mim. Não, a terapia busca que a pessoa tome atitudes diferentes. E no processo terapêutico, com as sessões que virão a seguir, você consegue virar algumas chavinhas na pessoa. Quando a pessoa vira essas chavinhas que estão travando a vida dela, travando as questões, as dores vão embora e não voltam. É essa a questão. Então, para tudo isso acontecer, nível de confiança tem que estar lá em cima. Por quê? Porque a gente vai começar a mexer em pontos do cliente que ele não quer que mexa de repente. E se você for mexer em pontos sem o nível de confiança estar bem sedimentado, não vai dar certo. Então, questões mais profundas, questões mais emocionais que vão depender de mais trabalho, mais esforço. O seu terapêutico precisa ser abordado numa segunda, numa terceira ou numa quarta sessão. Não existe uma receita de bolo, uma coisa pronta. O processo terapêutico vai acontecendo e você precisa ser maleável, precisa entender o processo terapêutico para abordar questões que você acha que deve abordar. Nossa, mas essa questão não é legal mexer hoje. Então, deixa para um próximo momento, deixa para uma próxima sessão. Se não, a gente coloca muita carga em nosso cliente e o cliente não suporta muita carga. Sempre lembrando, tudo que o cliente nos traz de informação, a gente vai trabalhar no pé. Dores físicas e dores emocionais. Porque no pé dá para trabalhar dores físicas e também no pé tem pontos estratégicos para trabalhar as dores emocionais. Ok?